Vou fazer um macarrão aqui, meio apressado, como eu mostrei para vocês, mas eu já cozinhei na água. Só cozinhei na água, fermentei na água, e estou colocando um tempero aqui, um cheiro verde. Agora eu vou colocar ele através aqui. Colocando aqui, agora eu vou colocar o molho. Não, estou colocando tomate aqui no molho, pessoal, vai ficar gostoso. Eu já fiz meu macarrão. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, me dê um like nos meus vídeos. Com Deus, beijo, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.